Chegou, sorriu, venceu, te apaixonou Então fui eu que consolou a sua tristeza Na certeza que o amor tem dessas vases mais Me apontar a fazer as vases mais De boa, foi eu que tá lá precisando Então me socorreu, me socorreu o nosso amor Mostrou que veio pra ficar, mas se uma vez por toda a vida Boa é mesmo, amar em paz, brigas nunca mais Boa é mesmo, amar em paz, brigas nunca mais Boa é mesmo, amar em paz, brigas nunca mais Boa é mesmo, amar em paz, brigas nunca mais Boa é mesmo, amar em paz, brigas nunca mais Boa é mesmo, amar em paz, brigas nunca mais Boa é mesmo, amar em paz, brigas nunca mais Eu passo a sua tristeza na certeza que o amor tem dessas vases mais É bom para fazer as coisas mais De pouco fui eu Que tá precisando é não então Me socorreu o vosso amor Gostou que vem pra ficar Vossa vez por toda a vida Vou mesmo amar em paz Minhas nunca mais Nunca mais Minhas nunca mais Minhas nunca mais Minhas nunca mais Minhas nunca mais Obrigado.